E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 1 E eu vou fazer o desafio de não poder abrir nem fechar nenhuma porta no modo extremo Então bora lá tentar? Esse desafio, gente, ele é um dos mais difíceis, né, pra fazer no Granny Mas hoje eu quero fazer a fuga pelo carro, tá? Eu já fiz pelo esgoto uma vez, inclusive se você não viu, vai lá procurar porque tem no canal Eu vou tentar fazer hoje pela fuga difícil, né, que carro não é fácil não, gente, é bem complicadinho Tá, primeira coisa que eu vou fazer, né, é fazer o barulho E sim, galera, eu tô trazendo aqui a facecam pra vocês Meu Deus, buguei, 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 buguei Tá, deixa a vela louca vir aqui Tô trazendo aqui, né, faz uns 300 anos que eu não jogo com facecam, né Eu sei, gente, eu sei, voltei, tá? Tô trazendo aqui, não tô? Agora vamos lá O que é que eu vou fazer? Ai, gente, eu nem sei o que é que eu vou fazer, entendeu? Tá, vamos lá Eu vou descer aqui, desci Ai, meu Deus, é muito tenso porque você fica... Eu fico com toque, sabe? Que eu tenho o costume de fechar a porta Aí eu fico com toque, entendeu? Fico me coçando, querendo fechar as portas, gente Eu não consigo, entendeu? Não dá pra mim, entendeu? Vamos lá Deixa eu pegar aqui a gasolina Deixa eu fazer barulho Daí eu já vou colocar lá embaixo na garagem Primeiro item já temos pelo menos, né? Primeiro item já conseguimos Vamos lá Bora colocar aqui embaixo Ó, a velha abriu ali a porta, eu ouvi Coloca aqui, ó Coloquei Agora eu vou pegar isso aqui, peguei A velha não abriu a porta do quarto Então eu vou ter que ter uma estratégia E eu já sei o que eu vou fazer Deixa eu fazer barulho aqui, ó Fiz barulho Que ela vai pra lá E eu vou fazer uma estratégia Que eu descobri, tá? Me respeita Eu descobri essa estratégia Então vamos lá Eu vou vir pra cá Ela abriu essa porta pra mim Obrigado, velha Que estratégia é essa, né? É o seguinte, ó Eu vou fazer barulho aqui Que ela vai abrir pra mim esse negócio aqui, ó Ela vai abrir aqui Vamos esperar ela abrir Bora, grana Abre pra mim aí, por favor Ela vai lá pra trás Abrir A porta do quarto Deixa eu ver se ela abre, gente Já abriu isso, grana Deixa ela abrir as caixas também, né? Que já facilita a minha vida Agora sim, vamos lá Vamos pegar a arma Pra gente Atirar na velha Ok? Fiz barulho Então já vai deixando o like aí, galera Pra ajudar o canal Ó, a velha tá vindo Passa aí, grana E comenta aí se vocês têm algum desafio Pra eu fazer aqui Que eu trago no canal, tá? Eu posso trazer Mas tem que ser uma coisa que eu não fiz Ou pode ser até uma coisa que eu fiz Só que diferente Que aí eu trago Tá? Bora lá, meu Deus Que vontade de fechar aquela porta Gente, eu não consigo, entendeu? É muita vontade Deixa eu vir aqui Pega a arma Agora sim Deixa eu fazer barulho pra cá, ó O livro também tá aqui, né? A gente tem que usar o livro Vem, velha Vem, querida Toma Agora eu vou pegar o livro E eu já vou colocar ali Grana morreu por 15 segundos Aí saí, velha Morre mesmo Agora eu vou vir aqui Vou apertar aqui a alavanca Apertei Coloco o negócio aqui, ó Coloquei Pega isso aqui Deixa eu me esconder aqui, né? E deixa eu fazer barulho pra cá Pra velha vir pra esse lado Gente Fazer aqui bem muito barulho Vem cá, velha Vem pra cá, por favor Tá vindo aqui, será? Como é que eu vou saber Se essa velha tá aqui, gente? Tá? Ela tá aqui, será? Acho que tá, né? O que é que eu vou fazer? Vou fazer barulho aqui Agora Eu vou fazer um barulho aqui embaixo, tá? Eu vou colocar esse negócio aqui mesmo Tô chegando Coloca essa bagaça pra cá Coloquei E eu vou pegar a arma de novo, tá? Porque eu vou pegar a chave de fenda ali Até agora eu não fiz cagada, né? De abrir porta Tomara que eu não abra em nenhum momento, tá? Porque às vezes eu sou meu jumento E me esqueço que eu não posso abrir as portas, gente Acontece, entendeu? Acontece muito ainda Deixa a velha vir pra cá Vem cá, grande Passa aí Onde é que você tá? Eu sei que você tá vindo E você não me engana não, velho Toma Agora vamos lá Vamos pegar aqui a munição Ah, Angelina Vai soltar a chavinha, ó Vai cuspir, né? Cuspar aí Angelina pra ajudar Beleza Angelina cuspiu ali Galera, vocês ouviram, não foi? Vocês ouviram sim Que eu sei Agora eu vou pegar isso aqui E vou correr pra cá Ok, né? Até agora deu certo Beleza Deixa eu me esconder aqui Agora a gente vai ter que ir pro outro lado Tá Deixa eu fazer barulho aqui então Pra ver a Vim Pra pegar o negócio lá A chave do cadeado Vem cá, grande Passa aí Tá vindo Deixa ela passar Passa Passou, véia Esse desafio aqui Eu acho bem difícil Porque você tem que ficar lembrando toda hora Não Não fecha a porta Não abra a porta Pelo amor de Deus Tem que ficar toda hora lembrando Gente, é complicado Tá Vamos descer aqui, ó Fiz barulho Pra gente pegar logo a chave Faz barulho mesmo Tô nem aí, grande Tô nem aí, véia Cheguei aqui Então vamos lá Eu já fiz outros desafios também, tá? Então vai lá ver os desafios que eu fiz Eu já fiz desafio de não dropar item Eu acho que eu fugi pelo carro ou pela porta Naquele desafio, eu não lembro Tá Coloca isso aqui aqui Agora a gente vai fazer o que? Acho que vou pegar Deixa eu pensar A chave, né? Pra gente ir pro esgoto Deixa a véia passar ali Que a gente vai, ó Ela tá ali Agora eu vou pro esgoto lá Pra pegar o negócio do carro Faz barulho aqui, ó Fiz barulho Deixa eu me esconder agora Opa Que barulho foi esse, gente? Que eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho estranho Acho que foi lá embaixo A véia fez barulho ali Eu ouvi um barulho, gente Foi a véia que fez esse barulho Tá, deixa eu pegar aqui, então Peguei Agora eu vou me esconder Aí, ó Fiz barulho aqui Deixa ela passar Aqui também o negócio é um pouco arriscado, né? Não sei se foi uma boa ideia fazer isso aqui Tá, mas eu vou tentar, ó Agora Meu Deus Véia, não me vê não Véia, por favor, véia Não me vê não Tá, galera, consegui Vamos lá, Lucas Pula Pulei Consegui, gente Vamos pegar, então, a bateria Agacha aqui o Lucas Meu Deus do céu Que negócio tenso Gente, eu fico com medo de De fazer cagada aqui Tá, vou jogar isso aqui Aqui embaixo Pra ela não vir E vou pegar a bateria, galera Aí, galera Vamos lá Faz barulho aqui pra ler Pro outro lado, né? Que já ajuda Agora entra aqui E conseguimos Conseguimos a bateria Eu espero que ela tenha ido Pro lado contrário, né? Será que ela foi? Eu acho que foi, né? Deixa eu ver Eu acho que ela não tá aqui não, galera Pelo menos eu acho, né? Não sei também Vai que ela tá aqui Eu acho que ela não tá aqui, gente Deixa eu ver Ó, ela tá lá atrás Beleza, então vamos lá Ela abriu ali as portas lá atrás Maravilha, galera Fica aí mesmo Fica aí mesmo Véia que eu preciso fazer as coisas aqui Deixa eu colocar esse aqui, ó Coloquei Mas tá faltando o quê? Tá faltando o alicaxe, né? A gente tem que pegar o alicaxe aqui, ó Peguei o alicaxe Precisamos abrir, galera Aquele lugar ali Então vamos lá Ai meu Deus Eu não sei como é que eu vou fazer isso, né? Mas eu vou ter que dar um jeito Vou ter que dar um jeito, galera Não sei como que eu vou fazer Tá, deixa eu vir pra cá Então Tô pensando Eu preciso fazer que a A Grana abri ali em cima pra mim Aquele sótão lá Complicado, né, gente? Complicado Deixa eu fazer barulho aqui Pra ela vir pra cá, ó Fiz barulho Que aí eu vou lá tentar Fazer um barulho ali Pra ver se ela abre a porta Vem cá, Grani Abre aí É muito difícil, gente Ai, tá vindo a véia Passou a véia Tá, eu vou tentar então Vou tentar Jogar esse negócio ali Pra ver se dá certo Meu plano Ó Beleza, cheguei aqui Tomara que essa véia louca Abre isso aqui Porque se não abre, lascou Tá, deixa eu tentar de novo, ó Tá, eu acho que ela vai abrir, galera Eu acho que sim Eu acho que ela abre ali Vamos ver se ela vai abrir Abre aí, Grani Abre pra mim, por favor, véia Olha, vai abrir, será? Não abriu? Abriu? Abriu, será? Abriu? Não sei se abriu a véia Mas acho que abriu Tomara que tenha aberto sim Essa véia louca Galera, acho que funcionou Acho que funcionou Acho que ela abriu ali, hein Eu acho que ela abriu Agora, vamos lá É difícil, gente Não pode abrir Não pode fechar Aí, tá vindo Inclusive, olha Olha a minha Grani aqui Galera, minha Granizinha A bonequinha da Grani Vocês lembram? Quem assistiu o último vídeo Aí vai lembrar dela, né? Quem assistiu o último vídeo Vai lembrar Aí, vamos lá Deixa eu andar aqui rapidinho Meu Deus, olha aí Agora ele já tá vindo Corre Vai rápido, vai rápido, vai rápido Vai rápido, Lucas Corre, Lucas Corre Corre Corre, corre, corre Tá Acho que não vai dar Mas eu vou me esconder Porque a véia tá vindo Correndo Eu não tô afim de me lascar, né? Vem cá, véia Abra aí, véia Abra aí Ela abriu Abriu o Grani Você é demais, véia Você é muito querida, sabia? Você é muito querida, Grani Eu pensei que você não ia abrir Porque ficou muito longe Mas abriu Agora vaza Olha, derrubou tudo ainda Nossa senhora Você é muito querida, Grani Agora vai embora Vai embora Ah, vamos aproveitar Que eu tô aqui de boa, né? Deixa eu mostrar aqui, ó Eu acho que não focou direito a minha Graninha Gente, que da hora, né? Eu gostei muito, gente, dela Ficou muito legal Aí, deixa a Grani embora Vai, Grani Vaza daqui Ninguém descansar aqui, não, véia Você não entendeu ainda? Vai derrubar o boneco Quer ver? Ela sempre derrubar aquele boneco? Sempre? Ela tá vazando Deixa a véia vazar Que a gente vai Faz o barulho aqui, ó Ó, galera Beleza, funcionou Tá, agora Essa parte aqui é um pouco tensa, né? Por quê? A Grani, safada Ela vai vir pra cá E aí vai complicar um pouco a minha vida Tá, ó Beleza, eu joguei ali Calma Calma, gente Uma coisa por vez A aveia vai vir pra cá, né? Aquela louca Deve estar vindo pra cá correndo, ó Tá aqui E aí, Grani Desculpa, tá? Não foi nada Não foi nada Não tem ninguém aqui Vai embora Essa parte do sol Tá um pouco complicada, né, gente? Porque a gente tem que fazer barulho Aí tem que se esconder Ela não pode ver a gente Por nada nesse mundo, tá? Que se ela ver a gente Lascou Tá, funcionou Agora eu vou vir aqui, ó A gente tem que pegar agora Isso aqui E tem que jogar aqui, né? Deixa eu tentar jogar ali, ó Joguei ali Amo esperar um pouquinho agora, né? Agora a gente vem pra cá, ó Beleza Agora a gente abre aqui, ó Pega a wrench Meu Deus Vai, corre 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 A aveia tá vindo A aveia tá vindo A aveia tá vindo, meu Deus Corre Agora vaza Agora vaza Agora vaza Olha o no botão Meu Deus Meu Deus Quanto é trap Ah, não Grani A aveia colocou Duas armadilhas na escada, gente Eu queria entender Como é que ia fazer Eu não sei como é que ia fazer A aveia atacou um monte de armadilhas, gente Eu não aceito isso Eu pensei que ia vencer Sem morrer nenhuma vez, gente Tô triste, tá? Ela tá que tá hoje, gente Essa aveia louca Deixa eu me esconder aqui, né? Que eu acho que ela deve tá vindo pra cá Que ela é assim Ela é desse jeitinho Ela gosta de ficar vindo aqui, ó Tá aqui, galera A aveia Cês tão ouvindo ela? Ela tá aqui, ó Ela tá bem aqui, ó Agora sim Vamos lá O que é que eu vou fazer? Eu vou me esconder aqui, ó Vem cá, Grani Passa aí Passou Agora a gente vai fazer o quê? Eu não vou lá direto, não, tá? Que eu tô com medo dessa aveia Ela abriu aqui, não foi? Então, ok Vamos lá, então Vamos descer Vamos pegar o item que está pra cá Ó, a melancia Deixa eu pegar aqui, então A melancia Sem darrobar o negócio Lucas, por favor Não faça cagada Não faça cagada Aí, gente, deu Deixa eu fazer barulho aqui, então Ela vem pra cá E bora pegar o plug Meu Deus Tomara que eu não morra de novo, tá? Ninguém merece morrer de novo aqui, gente No desafio Aí, funcionou Ah, eu pensei que as portas Elas se fechavam Mas elas continuam abertas, gente Eu pensei que elas ficavam fechadas No outro dia Ok, então Peguei Agora eu vou colocar lá E vou pegar aquela Aquela ranch, né? Que não deu muito certo Eu não consegui pegar Porque a véia louca Não deixou a gente pegar a ranch Tá, então Eu vou vir aqui agora E vou pegar a minha ranch Que é a minha por direito, tá, véia? Ó Tô chegando Ai, não vou pegar nada Meu Deus Eu não vou pegar nada Tá tudo fechado, gente Minha nossa senhora Agora eu tô lascado Agora eu tô lascadito, gente Não tem mais nem o que eu fazer Meu Deus Eu tô muito lascado, gente Eu tô muito lascado Tá tudo fechado Ai, véia O que é que eu vou fazer, Grani? Eu não sei Eu tô lascado, Grani Peraí Eu vou ter que ter uma estratégia, gente Ai, lascou tudo As portas ficam tudo fechadas, gente Eu pensei que elas Elas ficavam abertas Mas tão fechadas E minha chave de fenda Tá ali dentro Minha chave de boca, né Minha chave de fenda Tá ali dentro Eu não sei o que é que eu vou fazer Eu não sei o que é que eu vou fazer, gente Não sei Tá, eu tô com medo Essa véia vai me pegar Será se ela vai me pegar ou não vai me pegar? Não sei Eu tô com um pouco de medo Tá, confesso que eu tô com um pouco de medo disso Será se eu consigo fugir dela? Eu não sei onde é que ela tá Eu vou tentar sair correndo Tento Opa Eu tô ouvindo ela Eu tô ouvindo ela Ela tá aqui Meu Deus, que medo Passei, passei Beleza Consegui, gente Agora eu vou fazer barulho pra cá Pra ela abrir essa porta aqui Abra aí, Granny Abra aí, véia Abre pra mim, por favor, Granny Essa porta Isso, obrigado Agora, véia Eu quero que você abra Aquela porta ali Tá Tá, ela tá aqui, gente Deixa eu ver Se eu consigo fazer ela abrir aqui, ó Opa, Granny Não Vaza, Granny Abra a porta pra mim, véia Por favor Abra essa porta aí Eu não te pedi nada, Granny Abre pra mim Eu preciso que se abra, véia Preciso que se abra aí Gente, porque ela não vai abrir nessa palhaça Ela não vai abrir Calma, calma, calma Eu vou conseguir Eu preciso fazer essa, véia Abre essa porta pra mim, gente Não tem outra opção, não Ó, deixa ela ir embora ali Ela tá indo pra onde? Não sei Ela tá parada aqui, eu acho Não sei onde é que ela tá Vamos esperar um pouco, né Porque a coisa tá um pouco feia aqui Eu não sei onde é que ela tá Tá, eu vou tentar fazer ela abrir aqui Olha Tá Ok Funcionou, será? Não sei Vamos ver se ela abre aí Abre aí, Granny Por favor, Granny Abre aí Véi, eu tô te pedindo Véi, abre aí Abre, por favor Por favor, abre, abre, abre Abre essa porta, véia Que saco Aí, Granny Você é muito querida, Granny Nossa, Granny Você é queridíssima, sabia? Agora, gente Eu preciso Pegar minhas chaves de fenda Que está aqui E eu não estou conseguindo pegar A maravilha Tá, deixa eu fazer barulho aqui Pra ela vir pra cá Pronto Agora eu vou pegar Aquelo negócio, tá Me respeita, Granny Eu vou pegar o negócio Granny, você vai ver Tá, gente Eu não posso Ai, armadilha da véia Meu Deus Quanta armadilha, Granny Mas quanta armadilha é essa, véia? Meu Deus Para de tacar esse monte de armadilha Tá, peraí Pronto Vou fazer barulho aqui Eu vou tentar, gente Pegar lá em cima agora É difícil demais Porque essa véia Ela não está muito afim De abrir as coisas Entendeu? Tá, bora, bora Corre Tá, tá, tá Deu, deu, deu Pega Peguei, peguei Meu Deus Eu consegui, gente Eu consegui Só que eu não sei Se o banheiro está aberto Será que ela abriu o banheiro? Se ela não abriu o banheiro Lascou pra mim, gente Se ela não abriu o banheiro Tomara que ela tenha aberto Tá, 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 tá Pelo menos ela abriu o banheiro, né? Pelo menos ela abriu Ela me viu, ela me viu, ela me viu Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos entrar aqui Entrei e consegui, gente Peguei a chave e defendeu Glória Tava complicado, viu? E comenta aí, galera Deixa eu ver Chave Já que foi difícil pegar Esse negócio aqui Não foi fácil, tá Foi bem difícil Tá, chama ela pra cá Agora é só a gente fugir, galera É só a gente armar a fuga ali rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim Nada vai me pedir agora, gente Nenhuma vez vai me pedir Porque eu vou conseguir fugir, tá Eu vou conseguir completar o meu desafio aqui Vamos lá, galera Vai rápido Beleza, deu Agora vamos pegar o quê? Vamos pegar o plug Vamos colocar o plug aqui, né Vamos lá, rapidão Opa, não pode derrubar o negócio também, né Coloquei aqui Agora eu vou correr, tá Porque a aveia tá vindo Eu não tô muito afim de me lascar Beleza, corri Ai, gente Negócio difícil Tá, eu vou pegar isso aqui Vou fazer barulho aqui Pronto, gente Eu acho que o tempo que ela tá abrindo ali A gente vai conseguir fazer as coisas Ó Fiz o barulho Agora sim Vai dar, vai dar, vai dar Corre Corre, corre, corre Vai dar tempo, vai dar tempo Ela tá lá, ela tá lá Acho que agora dá Eu preciso encher a gasolina Encher Achei a gasolina Foi boa Eu preciso encher o tanque de gasolina, né Lucas Deixei do seu jumento Agora vamos lá, galera Vamos lá Vamos colocar isso aqui, ó Boa Ai, Lucas Tá indo pra onde? O tanque é aqui, Lucas Tá doido, é? Vai rápido Meu Deus, eu sou muito ruim Enchendo tanques Eu não sou bom enchendo tanques, tá? Eu sou ruim Tá, bora lá, gente Só pegar aqui, ó Vai, corre Corre Peguei, peguei, peguei Tchau, grani Tô vazando Tô vazando Aí, galera Conseguimos Bora lá Pra trás, pra trás, pra trás Tchau, grani Eu tô vazando, tá? Eu tô vazando Você não vai me pegar não, velho Você não vai me pegar não Adios, velho Então, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Olha, fui muito bem, tá? Fui muito bem Me respeita, velho Então, se vocês querem Que eu faça pela porta também, tá? Fuga pela porta Sem abrir nenhuma porta Gente É um pouco complicado, né? Porque eu não vou poder abrir porta Mas eu vou fugir Pela porta Eu não entendi, gente Mas então, coloca aí Se vocês querem a outra fuga E tchau Tchau